Eduardo tem 20 anos, é autista e exerceu sua cidadania eleitoral pela primeira vez na última eleição presidencial Se eu já estou na idade de votar, eu tenho que votar para garantir meus direitos porque é um dever da gente poder votar e manter o nosso título de eleitor em dia A condição do Eduardo faz com que ele tenha preferência em atendimentos e no dia da eleição não foi diferente Chegamos lá, aí mostrei a carteira, que ele tem uma carteira que é autismo o rapaz mandou logo ele entrar, ele mesmo seguiu lá para a urna sozinho e digitou o número Prioridade que é assegurada por lei e pensando em melhor atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o Tribunal Regional Eleitoral está convocando este público que já soma mais de 56 mil eleitores só no Ceará A gente quer saber quem são esses eleitores e quais são as suas deficiências Porque a partir dessas informações a gente pode dar um atendimento mais direcionado no dia das eleições Se a deficiência do eleitor impossibilitar sua ida a um local de votação é necessário que o seu responsável compareça ao cartório eleitoral do município munido do atestado médico contendo o CID da doença e uma procuração para solicitar junto ao TRE a certidão de quitação com prazo de validade indeterminado E as ações executadas pelas equipes do TRE nos locais de votação são muitas Entre elas, a inclusão de rampas de acesso para facilitar o trânsito de cadeirantes Para cada tipo de deficiência a gente adota uma linha de ação específica Por exemplo, para o eleitor cadeirante, o eleitor moletante, a gente tem o nosso projeto de acessibilidade Em 2018 a gente atrapalhou um projeto de rampas provisórias em 10 locais de votação Esse projeto foi de muito sucesso, foi muito aplaudido E a gente espera ampliar esse número em 2020 para 20 locais de votação com esse projeto de acessibilidade Vale lembrar que o cadastro biométrico deverá ser feito até o dia 29 de novembro para os eleitores de Fortaleza